Olá, meu nome é Luiz Flávio, sou professor de artes aqui da Rede Municipal de Itapevi. Dentro do site você encontra um link chamado lição de casa e na nossa disciplina nós vamos trabalhar algumas atividades. E da nossa disciplina, que abrange uma linguagem maior, nós temos artes visuais, dança, teatro e a música. Agora o nosso tema é os velhinhos e no tema os velhinhos nós vamos começar a trabalhar com algumas atividades. Da primeira nós vamos fazer um cartão e nós vamos utilizar alguns materiais. A gente vai utilizar folha, pode ser folha de sulfite, pode ser alguma outra folha que você tem em casa não tem problema nenhum. Tesoura sem ponta, tá? Se a mamãe, o papai, alguém que tiver te auxiliando tiver tesoura com ponta, então o adulto vai utilizar a tesoura com ponta. E nós temos as canetinhas e pode ser também lápis de cor, algum outro material que você tenha em casa. E aí nós vamos fazer o quê? O cartão, tá? Desse cartão você pode utilizar a forma e expressão que você quiser. Para quem? Para os avós, para o nosso tema que é o quê? Os velhinhos. E agora nós vamos entrar na música. A música que nós vamos trabalhar é a valsa, né? A valsa, onde a gente pode encontrar a valsa? Pesquisando o quê? Na internet, né? Alguém pode falar sobre a valsa, pode falar sobre a valsa, pode falar sobre a valsa. sobre a história dela, como a gente vai pesquisar na internet? Então a gente pesquisa a valsa, a música e depois a gente vai o quê? A dança. Então os dois vão estar ligados, né? Música e dança. Então você pode ver para alguém que pode ensinar a dança, como que é a valsa, né? E você vai tendo aquele jeito, né? Alguém pode dançar com você em casa? Pode. Alguém pode te ajudar? Sim, pode. E depois disso, você pode o quê? Tirar foto e fazer uma filmagem. Para quem é essa filmagem? Para poder mostrar para alguém que está distante, né? De você. Poder mandar para alguém, para os avós que estão distantes. Ok? Agora para a gente finalizar, nós vamos fazer uma outra atividade. Que atividade que é essa? Onde a gente vai usar o quê? Fazer uma máscara. Que máscara que é essa? Representando o quê? Os nossos velhinhos. Como que é isso? O que nós vamos utilizar? Os materiais que você tem em casa. Pode ser papel, pode ser jornal, pode ser papelão, tá? E que materiais que são esses? Né? Tesoura, que nós vamos usar. Pode ser canetinha. E pode ser um outro tipo de material que você tenha, né? Caneta, lápis de cor, né? Então, tudo isso você pode utilizar. Certo? Lembrando que na hora de recortar, se for tesoura com ponta, algum adulto tem que ajudar. Ok? Então, vamos lá. O que eu tenho de exemplo aqui para vocês? Eu tenho uma máscara bem simples e qualquer pessoa pode te ajudar e qualquer pessoa pode fazer com você. Então, essa máscara é representação de quem? Da vovó. Uma coisa bem simples. Ah, se eu quiser colocar o algodão, eu posso? Pode. Quiser colocar alguma outra coisa? Posso. Então, essa máscara é para a gente o quê? Finalizar essa atividade da semana. Ok? Ah, e não esqueçam de fazer os furinhos para a máscara, colocar o barbante ou um elástico. Essas foram as lições dessa semana. E não esqueçam de entrar no link Lição de Casa. Tá? Semana que vem nós teremos o quê? Mais atividades legais. E não esqueçam de ficar em casa.